Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, hoje vou ensinar a vocês a fazer essa maquiagem linda com glitter que eu amo, eu sou apaixonada por coisa brilhosa né, todo mundo sabe Ó, a maquiagem está divina, já vai deixando o teu like aí ó, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Mas sinto dizer, lógico que não fui eu que fiz né gente, estou aqui na casa da minha amiga, da minha BFF e claro que foi ela que fez essa maquiagem linda né, vocês não estavam acreditando que tinha sido eu né Se você quer aprender também ó, a fazer uma maquiagem com glitter que é uma dificuldade muito grande que eu tenho, apesar de eu adorar um brilho né, eu tenho uma dificuldade muito grande de passar o glitter e ele ficar assim bonito como está agora Ah, então continua assistindo aí o vídeo pra aprender, ok? Quer mais um? Não, não que vai ficar só meu focinho, vai parecer aquelas fotos dos cachorros do McDonald's Como tá isso pra só? Bom, vou começar corrigindo a sobrancelha da C, eu vou usar esse duozinho da NYX A C ela já tem micropigmentação, mas eu sempre gosto de corrigir com maquiagem, então eu tô passando a serinha e vou corrigir a sobrancelha dela Corrigir a sobrancelha é sempre o primeiro passo que eu faço na maquiagem Bom, agora que eu já corrigi a sobrancelha da C, eu vou começar a maquiagem dela pelos olhos porque ela vai fazer uma maquiagem com glitter, ela quer uma maquiagem com glitter Então vocês vão achar que tá bem branco em volta da sobrancelha, mas depois da base e tudo, tudo se acerta Vou vir com pente pote, mas podia ser corretivo, com o dedo mesmo e vou igualar esse tom aqui da pálpebra dela pra gente começar a maquiar Vou iluminar abaixo da sobrancelha da C com um tomzinho bem clarinho, um pouquinho perolado, bem pouca coisa, nada gritante, não Vou vir com um tomzinho de café com leite pra começar a fazer o côncavo Então eu tiro o excesso na mão pra que não vá com muita carga de produto E vou começar a fazer o côncavo, a C não tem côncavo, abre o olho, C A C quase não tem côncavo, né, ela tem a pálpebra gordinha, então o côncavo dela some, então a gente precisa criar esse côncavo A gente precisa criar esse côncavo Bom, eu coloquei um pouquinho de marrom e eu gosto de côncavo quente Como a maquiagem vai ser dourada, que é um tom quente, eu vou vir com uma sombrinha assim, ó, um tomzinho marsala, um vermelho escuro E vou passar por cima, mas com pouquíssima carga de produto pra não ficar com côncavo vermelho É só pra dar uma esquentadinha nesse côncavo Ó, é bem discreto, bem discreto mesmo, não é pra ficar vermelhão não, é só pra esquentar Com esse mesmo tomzinho, agora com um pincelzinho menor, eu vou começar a trazer pra pálpebra móvel da C Só o finalzinho aqui, ó Não vai ficar vermelhão assim, tá? Isso é só pra dar um contraste quando a gente vier com marrom Vou limpar o pincel na minha mão mesmo, assim, ó, tirar o excesso e vou já dar uma espumadinha nisso aqui Feito isso com o mesmo pincelzinho, eu vou vir com um marrom escuro Só o finalzinho aqui, ó Por cima desse vermelho, só pra dar um contraste Feito isso, vou voltar com um pouco de corretivo em toda a pálpebra dela até esse vermelho Pra quê? Pra fazer uma limpeza Ó, só dou uma batidinha pra deixar essa parte aqui bem clarinha Com o dedo, ó, eu dou batidinhas pra tirar o excesso e não acumular Não tem problema ser com o dedo E já dou uma esfumadinha entre o corretivo e o vermelho Bom, agora se escolheu esse tomzinho aqui, dessa paleta, ela é super brilhosa, super mesmo E aí esse tomzinho eu vou vir com um pincelzinho pequenininho pra aplicar Porque eu só vou aplicar onde eu apliquei o corretivo anteriormente, tá? Então eu vou vir dando batidinhas pra depositar esse tomzinho Bom, agora já coloquei o dourado que a C queria E aí eu vou vir com um tomzinho assim bem clarinho Bem clarinho mesmo, dando uma iluminadinha no canto interno da C Principalmente porque ela tem essa pálpebra assim mais gordinha Bom, aí chegou a hora de colar o glitter E como que eu vou aplicar esse glitter? Com cola de cílios Pode parecer muito diferente, mas o glitter dura muito mais na pálpebra Não fica borrando a maquiagem caso você vá sair, não fica caindo É, então não fica caindo Porque quando você bota só um fixador de glitter, aquela faixinha quando ela seca Ela acaba que o glitter cai no rosto Então com a cola de cílios isso não acontece O ruim é que algumas pessoas se sentem desconfortáveis Porque fica uma colinha, né? A pálpebra fica um pouquinho durinha Mas nada, nada, nada insuportável não Tá? Você gosta de um brilho? Então eu tô colocando aqui, ó, a cola na mão Vou colocar uma quantidade assim na mão Vou vir com um pincelzinho de cerdas sintéticas Vou pegar essa cola E vou depositar a cola onde eu quero colar esse glitter Então onde eu for colar o glitter eu dou batidinhas com esta cola, tá? Logo em seguida eu não espero essa cola secar Eu já vou vir com glitter, um pincelzinho e vou depositar ele onde eu depositei a cola Dou uns apertõezinhos O glitter aderir bem Agora vou vir com um pouquinho de preto aqui no finalzinho Bem pouquinho, só pra dar uma escurecidinha Bom, escureci um pouquinho Bom, escureci um pouquinho o cantinho externo dela Vou aplicar delineador, vou fazer um delineado de gatinho Porque se gosta daquele gatinho bem gatinho, quase um tigre Fecha, amiga Bom, vou começar a fazer a pele da C Vou passar aqui uma loçãozinha pra limpar, tirar o glitter que caiu Apesar dele não sair completamente Né, mas depois que a gente passar a base e tudo Ele vai sair Vou aplicar um primerzinho Pra fechar os poros, diminuir linhas de expressão Também pra segurar mais a maquiagem Eu vou aplicar com o dedo mesmo Bom, apliquei o primer, agora eu vou aplicar a base Eu vou usar esta quantidade pro rosto da C Porque essa é uma base de alta cobertura É... A minha vagabunda É, a C ela usa umas bases assim meio, né Duvidosas Eu vou aplicar com a esponjinha Ela é um tiquinho mais clara do que o rosto da C Mas não tem problema Vou aplicar corretivo e contorno Ambos da Criolan Olha pra cima, amiga Lembrando que eu tô aplicando o Criolan porque é pra foto Porque a Criolan é muito pesada Nitidamente se dá pra notar que você tá usando maquiagem Mas como é pra foto, ela funciona muito, muito bem Agora eu vou fazer contorno também com a palhetinha da Criolan É, pode fingir que é uma leva Afina até essa porra, essa bro Entendeu? Transforma a bro em baguete Essas esponjas aí são mó fechuras Não é não Ela dá um acabamento mais bonito, palhaça Ai, ai Bom, vou selar a parte de contorno com pó mais escuro Como é pra foto também Pode deixar mais marcado do que o normal A foto no vídeo tudo aparece como menos Então assim, é bom fazer tudo mais Vou vir com pó bem mais clarinho Solto pra selar as áreas de iluminação Olha pra cima, amiga Agora com o pincelzinho eu vou vir tirando o excesso De blush eu vou passar um tomzinho rosa com um pouquinho de dourado Iluminador Bastante, pode caprichar É pra foto, então a gente pode caprichar Pontinha de nariz No meio de nariz pra dar uma afinada Porque a C gosta Um pouquinho de testa E um pouquinho no arco do cupido também Vou vir com uma sombrinha marrom Vou aplicar abaixo dos olhos da C Porque ela tem olho pequenininho Então o que acontece? Se eu aplicar lápis de olho O olho dela vai fechar ainda mais Então vou aplicar sombra marrom por fora E vou aplicar um lápis branco por dentro Olha pra cima Dentro como eu tô sem lápis de olho Branco Eu vou passar o Cláudio da Catarina Hill Olha pra cima Vou aplicar cílios postiços E já já a gente volta Olhos prontos E aí agora a gente vai aplicar o batom A C escolheu o Grape da Ricoste É um tom metalizado Não ficou difícil, né gente? Pra minha amiga fazer não foi Agora eu vou tirar umas fotos pro blog Pra renovar meu cabeçalho Renovar as minhas fotos de perfil E por isso que eu queria uma maquiagem assim Brilhosa Uma maquiagem com glitter Porque eu sou apaixonada por glitter E queria colocar alguma coisa com brilho Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal E acompanha nas redes sociais, tá bom? Beijo!